Hello, hello, meus amores! Tudo bem com vocês, lindezos? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda! E hoje, gente, venham com um vlogzão, compartilhando com vocês aqui um pouco do meu passeio aqui na Bahia. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixe o seu super like e se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. Gente, tô até com vergonha, desculpa aí, ficou sem vídeo um tempão aqui no canal, né? Mas já já estou voltando à rotina e tem novidade por aí, vou trazer um spoiler, vou me mudar de casa e vou compartilhar com vocês aí tudo que for acontecendo, tá bom? Já vou voltar pra São Paulo, vai voltar a rotina normal aqui do canal e bora lá conferir esse vídeo, tá bom, amigas? Se inscreve, deixa o super like se ainda não for inscrito e vamos lá me acompanhar passeando em Juazeiro, Petrolina, 107 e um pouquinho de tudo aqui, tá bom? Fiz um vlogzão aí pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Bora lá! Aqui, meninas, é a orla. Ali é a ponte de Petrolina, aqui fica as barquinhas, ó. Tem essa escultura aqui. Olha que lindo o Rio São Francisco. Olha só, aqui é onde as pessoas têm acesso pra ir pra Petrolina, Pernambuco, né? E a água aqui é bem limpinha, dá pra você ver, ó, o povo tomando banho ali. Bem bonito mesmo aqui. E aqui fica a orla da cidade, onde tem as lojas, o centro de Juazeiro. A gente vai pegar aqui, ó, a barquinha, que é a orla de Juazeiro. Pra ir pra Petrolina. Outra barca chegando. Ali tá a ponte de Juazeiro, meninas. Olha só que lugar lindo. Pessoal chegando. A gente tá aí em Petrolina agora. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de lá. Tô aqui na barca. Agora a gente vai atravessar o Rio São Francisco, meninas. Ai, aqui é muito quente, muito calor. Olha que água limpinha, meninas. Bem verdinha assim, bem clarinha, né? Bem limpinha mesmo, ó. E ali está a ponte. E as pessoas que vai pra Petrolina, que não quer ir de barca, vai por lá de carro, caminhão, de ônibus, né? E a pé também. E agora vamos lá em Petrolina. Vou mostrar um pedacinho pra vocês de Petrolina. Aqui é a divisa, é o que divide Bahia e Pernambuco. O que separa os dois estados é o Rio São Francisco. Olha, maravilhoso! Só é bem quente, né? Calor, né? Mas até que aí no rio, tá bem fresquinho, gente. Bem fresquinho aí. O vento bate na água, né? Uma delícia. Bora lá! E... Aí, também são mais doibus. Estou falando em saiba, por que você está perguntando por isso? Eu vou Jay-tang bem a slowa Eu vou Jay-tang bem a slowa e a baja, eu te viio Eu vou Jay-tang bem a 우리 estava na parte Sim London, Paris, Tokyo Shorty, we could go Don't need no luggage, na-na-na-na Don't need no stress, girl, na-na-na-na Just me and your songs are right, songs are right, girl I want nobody but you 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 Oh, ohh, 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 oh Oh, oh, ohh, ohh, ohh Oh, oh, ohh, 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 oh Oh, oh, ohh, 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 oh Better make you feel better If I say that song's for you We're never down and bitter Shawty, I'll be down with you We'll be like Bonnie and Clyde How are we everybody else? You want me and this world, girl You'll be my B, I'll be your J, yeah We'll be so dangerous in love, girl Shawty, where you wanna go, 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 go London, Paris, Tokyo, oh Shawty, we could go Don't need no light, cause na, 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 na Don't need no chance, got na, 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 na Olha só, a gente já saiu de Juazeiro Estamos em Petrolina Petrolina, Pernambuco Aqui é Petrolina Lá é Bahia, Juazeiro Bahia E aqui já é Petrolina, Pernambuco O que faz a divisão do estado é o Rio, né? Pernambuco, Bahia Olha lá, eu amo Petrolina E aqui a gente já tá na terra Pernambucana Cidade bonita, mas muito quente Muito calor, faz muito calor Gente, tô derretendo aqui Olha só o centro de Petrolina Essa é a igreja, a igreja mais linda Que eu já vi por dentro dela É muito lindo Agora não sei se pode entrar lá, mas eu já entrei dentro dela Olha só como ela é linda Essa igreja católica Muito alta Olha que linda E aqui é a praça De Petrolina Olha só a frente dessa igreja Como ela é alta Gente, ela é muito alta Não sei se dá pra vocês Terem noção da altura dela Aqui é a praça Aqui é a praça de Petrolina Bonita Olha que lindinho Vem cá, lindinho Vem cá, lindinho Ô meu Deus, que dó Olha o pé de favela, menina Quem não sabe o que é favela Pé de favela Pé de umbuzeiro Catei um jumbu ali Mas é Tá inchado Todo mundo catando jumbu aqui Aqui minha colega E nós tá aqui Tamo na roça Vem atrás de jumbu Ali tem vaca Tem bode Vamos ver se vai sair embuzada A sacola dele tá cheia Olha que delícia de lugar A menina vai cair, minha gente E aí, valeu Vem embora Três pessoas numa moto Olha, vem minha filha lá atrás Eita Era pra ganhar Era pra tomar Na vitória Atrás Agora não gostava Olha pra frente Segura a vitória E aí, valeu 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 Foi muita risada Tradição aqui da Bahia Você vem aqui na Bahia Não comer uma embuzada Olha só Aqui a gente colocou já um pacote De leite camponês Esse leite de pacotinho Vai ficar bem cremoso Depois ela tá desmanciando o leite E aqui tem caroço também, lindo Bota aqui a porta Bota na peneira Preparar os caros Colocar pra congelar Baviado Que é gostoso O leite pode ser qualquer Não pode ser de cartinha Pode ser de gado Não pode ser de leite O doce fica a gosto Se você gosta muito de melato Você coloca mais doce Agora é só colocar aqui o leite Gente, fica uma delícia Uma delícia mesmo Aí é só levar pra geladeira Pra ficar bem geladinha Vai ficar parecendo mousse de imbu Leva pra gelar E ela já tá pronta Simples, fácil E muito rápido de fazer Uma delícia Olha só, amor Pra você vir pescar aqui No fundo do quintal daqui Essa aqui é a piscina dela Piscinão dela A piscina já morreu pra jogar Não falta peixe aqui Pode vir aqui Colocar a sarinha ali Olha só No fundo da casa dela Alguém tem um pouco Tomando banho Só de bola Maravilha Chegamos em centro Cé Bahia Olha que lindo aqui Tudo verdinho Meninas Gente, aqui é a praça Essa praça aqui tem história Aqui é a praça grande Aqui é a igreja Católica Daqui de centro Essa é a praça Que bonita que é a praça Praça bem grandona Essa praça aqui tem muita história Meninas A praça bem conta Olha que praça linda Grande Tudo verdinho Tinha uns pés de manga ali Aquele pé de manga ali Eu estudava Aquele colégio que tá lá atrás Eu tacava pedra nesse pé Nesse pé de manga Comia as mangas bem grandonas Sal Vinha pra cá Marcar encontro Pra dar uns beijinhos Mentira, viu gente Fazia isso não Olha que linda Linda, né? A praça Essa praça aqui É a praça do encontro Você quer encontrar alguém Sem tucesso É só vir pra praça Dia de domingo e sábado Que você encontra a pessoa Você não precisa nem marcar Só é vir bater perna aqui Que você encontra o pessoal A praça do encontro Linda, né? Então, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlogzão aí De me acompanhar, tá bom? Um mega beijo Só pra atualizar vocês mesmo aqui, tá? E até o próximo vídeo Que já vai ser em São Paulo Com fé em Deus Na casa Na minha casinha Organizando as coisas De a mudança Partiu! Até o próximo vídeo Fui!